Os criminosos iniciaram os arrastões pelo povoado Bom Jardim, a 10 quilômetros da cidade de Nazária. Segundo testemunhas, os bandidos assaltaram passageiros de um ônibus e dois comércios da região. Chegou lá, botou arma no caixa, aí o outro rapaz estava aqui, ele empurrou, derrubou, aí ele veio para cima de mim e pediu a bolsa, né? Mas só que eu estava com duas bolsas, uma com dinheiro e a outra cedera, eu amostei que não tinha dinheiro, aí jogou no chão a bolsa, aí foi como eu escapei de não ter sido roubado. Mas nessas alturas eu já tinha roubado o Soares e tinha roubado o outro comércio da frente. Um dos comerciantes, após ser roubado, perseguiu os assaltantes, que utilizavam uma moto e esta arma calibre .32 para praticar os crimes. Quando eles viram de Nazária, eles viram um cidadão na parada de ônibus, telefonando, tentaram retornar e esse retorno, o comerciante vinha seguindo os dois e colidiu de frente com os dois. Um dos bandidos ficou machucado e o outro correu para dentro do mato. A moto e o carro do comerciante caíram nesta ribanceira na PI-130. Um dos bandidos, identificado como Bruno Antônio Soares, teve o braço decepado e foi levado junto com um comerciante que também ficou ferido ao HUT em Teresina. O outro assaltante, que responde pelo nome de Mauro, conseguiu escapar pela mata. Além de Bruno e Mauro, outros dois assaltantes, identificados como Diego e Paulo Roberto, também participaram dos assaltos. Os criminosos, que estavam em uma moto, conseguiram fugir. Obrigado. Obrigado. Obrigado.